Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama pra mais um giro de notícias sobre o nosso Vascão e com anúncio de reforço. O Vasco anunciou na manhã dessa segunda-feira a contratação do atacante John Sanches, equatoriano de 22 anos. Vamos falar um pouco aqui sobre ele e falar um pouco sobre essa contratação também. O último dia da janela de transferências internacional, o Vasco foi lá e fez a sua contratação. Deixou pra última hora, mas chegou alguém, chegou um atacante de velocidade que a gente precisava. As informações iniciais que temos sobre o jogador são boas. Vamos ver dentro de campo como ele vai se sair. Mas enfim, deixa o like aí de uma vez que é muito importante. Deixa o seu comentário pra ajudar também. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E depois da vinheta a gente começa aqui a falar de Sanches, o novo atacante do Vasco da Gama. Rodou a vinheta. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo. Vamos aqui, vamos falar de John Sanches. Trava um pouquinho a língua, né? John Sanches. Mas é isso. Novo atacante do Vasco anunciado agora há pouco, ainda nessa manhã. No último dia da janela de transferências internacional, o Vasco trouxe um jogador internacional. Jogador que estava no Independiente del Valle no Equador. É um atacante de lado de campo. Uma posição que o Vasco precisava. Aqui nos vídeos eu sempre falava, olha, a gente tá faltando aquele ponta que corre. Aquele ponta burro, né? Trazendo pro português, claro. Aquele cara que desafoga o time, que puxa um contra-ataque na correria. Quando tá no sufoco, bico pra frente pro cara correr. Faltava esse jogador. A gente tem o Léo Jabá, que tem uma característica parecida. Mas só. Do outro lado não tem ninguém. O Gabriel Peck não é esse jogador de velocidade, né? Faltava esse jogador pro Vasco. Agora, aparentemente, não falta mais com a chegada do equatoriano Sanches. Ele chega ao Vasco por empréstimo de um ano e com opção de compra, né? Ao final deste empréstimo. Como eu disse, o jogador estava no Independiente del Valle. Disputou a Libertadores desse ano. Inclusive, marcou três gols na Libertadores desse ano. Disputou nove jogos. Marcou três gols na Libertadores. Marcou, inclusive, um gol de letra no Flamengo, né? Então, conhece aí já o nosso rival e já maltratou, né? O rival naquela goleada do ano passado, quando o Independiente del Valle enfiou cinco no Flamengo. Um dos gols foi do Sanches de letra. Ele possui no seu currículo o título da Copa Sul-Americana de 2019 pelo Independiente del Valle. E não tem muitos gols na carreira, né? Exatamente por ser um atacante de velocidade, um atacante de lado de campo. Ele disputou 94 jogos como profissional, marcou dez gols e deu oito assistências. Ele tem passagens também pela seleção de base do Equador. Na seleção principal, nunca foi convocado. John Sanches tem 22 anos, né? Então, é um jogador jovem. Talvez esse seja o ponto, né? Que mais me preocupou nessa contratação. Aí, você pode pensar, pô, Juninho, mas é bom contratar um jogador jovem. Ok, mas é que o Vasco já tem um elenco muito jovem, né? Eu achei que fosse chegar alguém com uma idade um pouquinho mais avançada. Não um velho, mas um cara de 26, 27, 28 anos, com mais experiência, né? Enfim. Mas o Vasco aposta nesse atacante de velocidade de apenas 22 anos. Tomara que dê certo. Pelos vídeos que a gente viu aqui, que eu vi no YouTube, né? Antes de começar aqui a fazer esse vídeo, parece ser um cara realmente muito veloz. Parece ser um cara que vai ser útil. Mas é aquilo também, né? YouTube, meu amigo, monta um DVD lá e todo mundo vira o Messi, todo mundo vira o Mbappé. Mas parecia realmente ser um cara de velocidade que pode contribuir muito numa posição que o Vasco realmente precisava. Falar aqui que eu conhecia o John Sanches, né, cara? É mentira. Acho que foi anunciado aí, aqui no Brasil, quase ninguém conhece. Mas uma das poucas informações que a gente tem, né? Quando a gente dá ali o Google pra pesquisar, aí tem que ele foi campeão da Copa Sul-Americana. Tem esse gol de letra que ele fez no Flamengo. Fora isso, é difícil ter alguma informação sobre esse jovem equatoriano que chega no Vasco. Bom, e vamos ver aqui como o Vasco anunciou nas redes sociais essa contratação, né? Como o Vasco anunciou o John Sanches. O Vasco postou o seguinte. Pensando na sequência do Campeonato Brasileiro, o Vasco da Gama chegou a um acerto com o Independiente Del Valle do Equador nessa segunda-feira, dia 30 de agosto, para a contratação do equatoriano John Sanches. O jogador de 22 anos chegará por empréstimo de um ano e o Gigante da Colina terá opção de compra ao término do mesmo. Com passagens pela categoria de base da seleção equatoriana, John Sanches iniciou sua trajetória no Manta Futebol Clube do Equador, mas foi no Independiente Del Valle que se profissionalizou e começou a se destacar em solo equatoriano. O novo reforço cruzmaltino é atacante de lado de campo, porém já atuou em outras posições, dentre elas a ala direita. Há mais de três anos disputando competições internacionais na temporada de 2019, pelo Independiente Del Valle, John Sanches se sagrou campeão da Comembol Sul-Americana, marcando inclusive um dos gols do time equatoriano na vitória de 3 a 1 sobre o Colom da Argentina na grande decisão. Na vitoriosa trajetória pela competição internacional, o atacante ainda deu uma assistência e balançou as redes outras duas vezes, contra Corinthians e Independiente da Argentina. Analisado e aprovado pela comissão técnica, Sanches chega ao Brasil nos próximos dias para resolver os trâmites burocráticos de visto de trabalho e finalizar a sua transferência. O Vasco da Gama recebeu os exames médicos recentes do Independiente Del Valle e o atleta será submetido a uma revisão antes de se integrar ao grupo comandado pelo técnico Lisca. Então foi assim que o Vasco anunciou John Sanches, John Jairo Sanches, atacante de 22 anos, 1,75m, atacante de velocidade, revelado pelo Manta do Equador. Jogou também no Independiente Del Valle e agora chega ao Vasco da Gama por empréstimo. Jogador que estava disputando o Libertadores Sul-Americana e agora vem para o Vasco. Achei uma boa garimpada, achei uma boa aposta. Vamos ver como vai se sair dentro de campo. Comenta para mim o que você achou da contratação do Sanches, se você já conhecia, porque eu sei que tem uma galera aqui também que assiste tudo que é futebol, né? Futebol equatoriano, boliviano, a galera sai assistindo. Comenta aqui, dê o seu pitaco aí nos comentários também. É que você já conhece o jogador, né? Ajuda aí com mais informações. E bom, antes de eu ir embora, quero te convidar para o sorteio que vai acontecer na sexta-feira valendo três camisas oficiais do Vascão. O Vasco lançou camisa nova ontem, né? Lançou o novo uniforme ontem e você pode ganhar. Sorteio valendo três camisas oficiais do Vascão em parceria com a 1xbet. Para você participar é muito fácil. Vou dar a dica aqui agora, hein? Comentário fixado, tem o link da 1xbet. Tem também lá o nosso código promocional aqui do canal. A 1xbet é um parceiro aqui do canal Machão da Gama. Você vai lá, clica nesse link, faz um depósito de qualquer valor no site da 1xbet usando o nosso código promocional. O depósito pode ser de R$5, R$10, R$15, R$20, R$1, qualquer valor. O importante é você fazer o depósito e mandar o comprovante para o e-mail que está no comentário fixado, beleza? Fazendo isso, na sexta-feira você já participa do sorteio valendo três camisas oficiais do Vascão. É uma forma de você ajudar aqui o canal Machão da Gama, ajudar o meu trabalho. Afinal de contas, a 1xbet é um patrocinador aqui. Quanto mais gente fazer depósito lá, quanto mais gente mandar os comprovantes, participar desse sorteio, a 1xbet continua aqui apoiando o nosso canal, beleza? Então aguardo o seu comprovante lá no e-mail que está no comentário fixado. E o melhor de tudo, esse dinheiro fica para você, você pode fazer suas apostas lá na 1xbet, você pode ganhar mais dinheiro lá, pode apostar nos jogos do Vasco, enfim. O dinheiro é seu, fica para você e você ainda participa do nosso sorteio valendo três camisas oficiais do Vasco. Você ajuda o canal e também pode levar uma camisa para casa. Olha só que maravilha, você só tem a ganhar. Tamo junto, eu vou ficando por aqui, um grande abraço. Se tivermos algumas outras novidades, eu volto ainda hoje, porque vai que o Vasco anuncia mais alguém. Nessa semana aí o Lisca falou que ia chegar de dois a três reforços. O primeiro já chegou, vamos ver se hoje pinta mais alguém. Tamo junto, um grande abraço, deixa o like, se inscreva. Até a próxima, fui!